A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos, Rogério, por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Enfim, chegamos ao oitavo ano. É o ano do sacrifício. Eu gostaria de ler um texto base em Levítico, capítulo 25, versículo 22, que diz assim. E no oitavo ano semeareis e comereis da colheita velha até o nono ano, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Agora, neste ano, é o oitavo ano, mas é o primeiro ano de um novo ciclo. Só que não dá para você fazer o que você fez no primeiro ano. Lembra, no primeiro ano você aprendeu. Só que agora você não vai mais fazer aquilo que você já aprendeu. Agora é a época de semear. Se você não entrar no oitavo ano, que é o primeiro ano de um novo ciclo, semeando, você vai perder o ciclo. Porque nesse ciclo você precisa semear. É tempo de semear. Lá em Marcos, capítulo 8, do versículo 4 ao 14, depois da segunda multiplicação dos peixes, que tinham sete pães e alguns peixinhos, aí Jesus fala assim, vai conversar com eles sobre a doutrina dos fariseus. E aí eles estão com medo porque eles só tinham um pão. Então, nesse capítulo 8, só Marcos dá esse detalhe. Mateus, João e Lucas não dão esse detalhe. Mas Marcos dá o detalhe do oitavo pão. Esse pão foi escondido. É o único pão na segunda multiplicação dos peixes que não sofre a multiplicação. Porque era o pão para entrar no oitavo, os discípulos com medo de passar necessidade, eles escondem. Eles não entenderam que o oitavo servia para semear. Esse oitavo é crucial. Você precisa entender isso. É o ano oitavo, é o ano que você entra semeando. Você entra fazendo. Porque você não pode começar esse novo ciclo sem semear. E sem entender esse ciclo. Porque é o ano do sacrifício. E eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você vai mudar de ciclo, a vez você vai perder amigo. A vez você vai perder alguns, algumas regalinhas. Você precisa perseverar. Você precisa estabelecer marcos, como está em Jeremias capítulo 31. Você precisa concluir ciclos. Você precisa aprender. Aprender está sempre com o coração aberto para aprender. Às vezes você vai ter que desaprender algumas coisas para reaprender de novo. E você tem que entender uma coisa. Que não é porque você está vivendo um ano de ciclo que você vai desfrutar. Tem ano que você não desfruta. Você precisa entender que os ciclos de Deus precisam ser concluídos na sua vida. E você tem que entrar no ano oitavo, no ano de sacrifício. E como eu li para você. Você vai semear. Mas você ainda vai estar desfrutando da bênção do sexto ano. Comendo a comida velha. Porque esse ano você só vai desfrutar no nono ano. Não, não vamos entrar nisso. Vamos parar no oitavo. Então você não pode parar. Então você perseverou. Você acreditou. Mas chegou a hora de você semear. No oitavo ano. Chegou a hora de você entregar. Chegou a hora de você ser uma oferta. De você ser uma entrega. Mas Paulo diz assim. Eu estou sendo derramado como oferta de libação. O que é ser ungido? Jesus falou assim. Repetiu as escrituras de Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor é sobre mim. Porque ele me ungiu para. Não é me ungiu para. Tem gente que quer ser ungido para ele. Não. Você é ungido para. Para o que? Para dar visão aos cegos. Para pôr em liberdade os cativos. Para pregoar o evangelho aos pobres. De preferência não cobrar. Para vestir o nu. Então você foi ungido. Não é para você. Você foi ungido para os outros. Deus não unge. Não. Deus não me unge para mim. Deus me unge para os outros. O que é ser ungido. É que eu sou ungido para ser uma oferta em favor dos meus irmãos. Em 1ª de João 3,16. Ninguém tem maior amor do que esse. Do que dar a vida em favor de seus irmãos. O que Jesus veio fazer? Ele foi ungido para dar a vida em favor de seus irmãos. E para que Deus te ungiu? Para dar a vida em favor de seus irmãos. E por que você quer ser ungido para você? Por isso que nesse oitavo ano é o ano da semeadura. E aquele que semeia boa semente. Chorando com lágrimas. Voltará trazendo consigo os seus molhos. Não se esqueça. Tem o oitavo ano te esperando. E você fica com essa palavra. Guarda esses ciclos. Anote tudo. Não pare. Continue. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like. Se inscreva. Deixe seu like. Acesse o sininho. Deixe seu comentário. Qual o assunto que você gostaria que fosse falado. Quanto mais você se inscreve. Quanto mais você deixe seu like. Quanto mais você comenta mais o YouTube divulga. Amém? Fique na paz. E que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente. E que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente.